E agora, ao som da aparelhagem muito marromeno, no comando do DJ Deco, a nova estrela, a sensação, é do Breje Leme. Tem pobre ligando pra mim, tem pobre ligando pra mim, tem pobre ligando pra mim. O grande culpado disso é que me tira do cérebro, é quem compra o telefone, mas não quer comprar o crédito. Tem pobre ligando pra mim, tem pobre ligando pra mim, tem pobre ligando pra mim. Esse povo que me liga, já conheço pelo toque, quando atendo o telefone, sei que a gente sem estoque. Tem pobre ligando pra mim, tem pobre ligando pra mim, tem pobre ligando pra mim. O pior é que insistem com muita cara de pau, que se ouso desligar, vem de novo o toque igual. Tem pobre ligando pra mim, tem pobre ligando pra mim. O pior é que insistem com muita cara de pau, que se ouso desligar, vem de novo o toque igual. Tem pobre ligando pra mim, tem pobre ligando pra mim. Tem pobre ligando pra mim, tem pobre ligando pra mim. Outra vez!